Bom, eu trabalho para quem? É o título desse vídeo, né? Se você parar para ver, você sempre trabalha para alguém, ou seja, quanto mais você se esforce, se você for um servidor público, mais os seus esforços vão para o governo. Se você começa a ganhar mais como servidor público, o governo vai lá e abocanha também os impostos. Eu tenho necessidade, eu vou ganhar uma parte do seu salário. Bom, então se você é servidor público, quer abocanhar seu dinheiro, é o governo. Se você trabalha para uma empresa privada, bom, quem abocanha uma parte das suas contribuições é o empregador, no caso, o dono do negócio. E se você compra uma casa financiada, quem aboca uma parte grande dos seus juros sobre o imóvel que você paga, sobre a dívida que você paga, ou sobre o carro que você financia, é o banco. Então você está sempre trabalhando para alguém. Bom, qual é a ideia que eu quis chamar aqui? Trabalhar para si próprio. Se você montar uma empresa, bom, você está trabalhando para si próprio. Se o seu esforço for maior dentro daquela empresa, ou um microempreendimento, sei lá, um carrinho de pipoca, o que for, bom, o seu esforço, a maior parte, vai para você. Tudo bem que você tem que pagar o governo ainda nos impostos. Mas, a grande maioria dos seus esforços, se você começa a vender mais pipoca, a maior parte vai para você. Eu vou ficar esperto. É esse o tipo de trabalho que eu quero que você fique esperto. Se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Para onde vai o dinheiro dos seus esforços? Eu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.